Se você pensar no mundo, e o que pode fazer? Pensar em um futuro cheio de realizações para os seus filhos começa a partir da escolha da escola. É importante que a instituição abrace a responsabilidade de educar, cuidar e formar um novo cidadão desde os seus primeiros anos de vida. O OverKids não mede distância quando a questão é oferecer uma estrutura educacional completa e diferenciada que atenda às necessidades de pais e filhos. Nosso compromisso é desenvolver atividades potencializadoras para a leitura e a escrita, arquitetar meios para que a criança entenda o mundo em que vive, em seus aspectos culturais, sociais, de forma crítica e transformadora. Participar ativamente da vida da criança, do seu dia a dia, observando e guiando o seu desenvolvimento é a missão de quem tem um compromisso gigante com o futuro. Essa é a missão do OverKids, unidade Isabel Cabral e Ponta Negra, matrículas 3219-3313. Banho frio faz bem à saúde. De acordo com especialistas, a água fria pode trazer muitos benefícios para o organismo. A temperatura mais baixa pode ser um bálsamo para a pele, para o cabelo e para outras funções corporais. O banho frio melhora o humor e combate o estresse, relaxa os músculos, faz bem para a pele e deixa o cabelo super brilhante. Cerca de 180 mil potiguares estão aguardando ansiosamente pelo resultado do Exame Nacional do Ensino Médio. As provas do Enem este ano foram marcadas por questões polêmicas e bem atuais. A gente foi conversar com a equipe de professores do Overdose Colégio e Curso sobre esse assunto. Confira! Música Para os educadores do Overdose Colégio e Curso, o Exame Nacional do Ensino Médio deste ano foi muito bem elaborado e, por isso mesmo, exigiu mais dos alunos. A prova de natureza foi a mais difícil da história do Enem. O que a gente vem observando é que o nível vem subindo cada vez mais. Um dos motivos que muitas pessoas defendem é que esse aumento do nível facilitaria o Enem ser adotado por universidades como, por exemplo, a USP, que hoje ainda mantém o seu vestibular próprio, e que é um vestibular que originalmente tinha um nível bem maior do que o nível do Enem. Então o Enem teria que se adaptar a subir cada vez mais o nível para que essas outras universidades viessem em algum momento adotá-lo, como, por exemplo, a USP e a Unicamp. O aluno que não se preparou já com esse viés, que é algo que internamente aqui na nossa escola já defendia desde 2014, que ia acontecer uma aproximação do Enem com, por exemplo, o modelo FUVEST, o aluno que não foi preparado nesse modelo, ele realmente teve muita dificuldade. As questões de ciências humanas foram as mais comentadas por envolverem temas polêmicos e bem atuais. Uma prova extremamente conceitual, uma prova que desconstruiu o senso comum de ser uma prova meramente interpretativa, uma prova meramente de atualidades, muito pelo contrário. Nós tivemos uma prova que soube distribuir bem os conteúdos, tanto de história geral quanto de história do Brasil, que cobrou assuntos que ela já tinha cobrado em questões, em provas anteriores, questões relacionadas à África, questões relacionadas à questão do trabalho, questões relacionadas a gênero, identidade, patrimônio, memória, cidadania. A prova do Enem é uma prova que preza pela formação cidadã. Claro que a gente ainda tem uma prova em que você identifica quais são as questões de geografia, quais são as questões de história, as questões de filosofia, as questões de sociologia, que foram bem distribuídas, mas que promove um link entre os assuntos e que obriga o aluno a relacionar o que ele aprende dentro de sala de aula com o universo fora da sala de aula. Uma prova que se preocupa com o tipo de aluno que ingressa na universidade. Quer dizer, o Enem não quer um aluno que domina plenamente os conteúdos, que seja uma máquina de reproduzir discursos, mas que forme um aluno crítico e consciente do seu papel na sociedade. A prova de matemática também surpreendeu. O professor elogiou o nível das questões. Para ele, o exame abrangeu tudo o que os alunos aprenderam em sala de aula. O aluno saiu dizendo, só a prova foi difícil, a prova foi dada em sala. Por que isso é importante? Nós já estávamos conscientes que um dia o Enem ia acordar e demonstrar para o Brasil que matemática deve ser respeitada. E foi. E nosso aluno não ficou surpreendido. O nosso aluno foi firme e ele foi exatamente direto na resposta em que o Enem foi bom para ele. Mesmo com essa dificuldade nacional que todo mundo está falando. Para quem já está pensando no Enem do próximo ano, o overdose colégio de cursos se adiantou e traz uma novidade para todo mundo sair na frente. Mesmo antes do Enem ter acontecido, como a gente já observava essa tendência do aumento da dificuldade, a gente já tinha decidido, por exemplo, começar o ano letivo 2016 mais cedo. A gente vai começar 12 de janeiro as aulas. Reduzir o intervalo no meio do ano, tudo para aumentar a carga horária e aumentar o tempo de aula. E, que é a grande novidade, a gente está começando um curso de férias já para o pessoal que vai fazer o Enem 2016. Ou o pessoal que vai fazer pré ano que vem e obrigatoriamente faria o seu primeiro Enem oficial. Assim como o pessoal que fez o Enem agora, conferiu o gabarito, percebeu que complicou, ele já deveria começar a se preparar o quanto antes. Então, o que a gente tem defendido é aproveitar as férias para pegar pesado nessas matérias mais complicadas. Matemática, física, química e redação, que é um dos carros-chefes. De volta à Casa Correio Grande do Norte, você vai conhecer o projeto do Quarto do Bebê, inspirado em uma linda canção da música popular brasileira. Olá, meu nome é Fernanda Bezerra. Esse ano eu estou com o Quarto do Bebê da Casa Correio 2015. Essa é a terceira edição da Mostra no Estado. E vou apresentar para vocês o quartinho que foi feito assim, todo especial. A inspiração do quarto, devido ao tema Brasilidade da Casa Correio este ano, eu tive como inspiração o cantor e o compositor Toquinho, com a música Aquarela. Eu estou trazendo a proposta do ladrilho no quarto do bebê, mostrando o seguinte, o ladrilho normalmente é utilizado com cores fortes, com figuras grandes, geométricas. Então, eu estou trazendo o ladrilho personalizado, que é uma empresa de Minas Gerais, através da loja Espaço Casa. Eu pude personalizar tanto o desenho quanto as cores. Então, eu estou mostrando que é possível ser aplicado de uma forma super delicada, com tons clarinhos. Então, assim, coisas que às vezes as pessoas acham que não dá certo. Então, esse é um diferencial do ambiente também. A questão também do enxoval, que foi todo trabalhado e personalizado por mim, executado pela Jaana Baby, também traz um bordado em linho, remetendo ao ladrilho, compondo todos esses detalhes que são super importantes no quarto de bebê, bem como os tons pastéis. Um outro diferencial é a banheira em fibra, que eu mesma projetei. Eu fiz o design da banheira, que foi executado aqui em Natal. Então, está chamando bastante atenção. Um outro ponto forte do projeto é que a gente pode perceber a iluminação. Toda a iluminação foi pensada na sustentabilidade, utilizando lâmpadas LED e fitas LED. Na área da banheira, a gente tem toda uma estrutura, que abriga a banheira e recebe uma iluminação super especial, com luminários tipo pendente, em tons cobre e dourado. Então, isso dá um requinte maior ao ambiente. O quarto de bebê está todo em um tom delicado, e a gente vem com essas peças para arrematar e realmente dar um toque todo especial à decoração. Apesar de ser uma mostra de decoração, aqui para o quarto do bebê eu trouxe um layout funcional. Os visitantes que estão vindo ver a mostra realmente estão podendo constatar isso. O berço foi colocado no centro do quarto, como forma de ser o centro das atenções realmente. E ele fica bastante funcional. Toda a parte funcional do quarto, de banheira, trocador, cama de amamentar, fica em volta do berço. Muitas vezes, as pessoas têm uma certa resistência, mas que fica bastante funcional. E às vezes, por falta de espaço, não ousam colocar o berço no centro do quarto. Então, assim, aqui a gente pode, visitante que vier, pode comprovar que realmente fica bastante interessante. Nós vamos dar uma pausa no cotidiano, mas já já a gente volta. No próximo bloco tem uma matéria especial sobre a prática do Aikido. É daqui a pouquinho. Suco de laranja é vilão da dieta. Muitas pessoas abusam do suco dessa fruta sem saber que ele pode ser tão calórico quanto um chocolate, por exemplo. São 114 calorias em um copo de 200 mililitros. O ideal seria substituir o suco pelo de outra fruta menos calórica, como a acerola, por exemplo.